Música Que possa eu conquistar teu coração Música O meu maior sonho é ter você e minha paixão Acordar, sentir teu corpo ao meio Uma flor na grama O desejo é de quem se ama O desejo é quem Se ama Quem dera eu De seu amor Quem dera eu De seu amor Meu desejo seria tanto Matando esse segredo Que há no meu pranto Só pra ter você Menina no coração Meu desejo é tanto Seria amor Você é realmente Meu coração Menina linda Meu amor Me alucina Menina, menina, menina linda Meu amor Seria pra sempre bom Na minha vida Seria amor Pra sempre Na minha vida Segura bem Agora sai lá Que nossa volta Muito amor e muita paixão Música Música Música